Muito boa noite a todos. Temer está com dificuldade para aprovação da reforma da Previdência. Segundo ele, o governo não pode ficar discutindo o assunto ao longo do ano todo. E também disse que o tema precisa ser votado nas próximas semanas, independente do resultado. Temer declarou que a partir de junho o Congresso vai ser votado principalmente à questão eleitoral e lembrou que o governo precisa tocar outras pautas. O presidente mencionou que faltam cerca de 40 votos para chegar aos 308 necessários à aprovação da reforma. 70 deputados ainda estão sendo considerados indecisos e que podem ser convencidos a votar com o governo. A reforma da Previdência está marcada para ir ao plenário no dia 19 de fevereiro. O presidente tem concedido entrevistas em alguns programas de TV para convencer a população de que a reforma é importante para o país.